Representa tudo na vida, né? Amor, respeito, fidelidade a Deus, caminho, propósito de vida. A religião, para mim, representa tudo, quase tudo. É um encontro com Deus. Colocando Deus em primeiro lugar, onde as pessoas estiverem, então vai ser uma pessoa que tem mais amor pelo outro. No Brasil, há vários segmentos religiosos. No dia 21 de janeiro, é comemorada a data em que se fala sobre o amor, o respeito e a tolerância. De acordo com o IBGE, no Brasil, as três com maior número de fiéis são a Igreja Católica, a Igreja Evangelica e o Espiritismo. E é sobre elas que nós iremos falar hoje. O pastor entende que a fé, a crença em Deus e os dizeres bíblicos devem ser os princípios de ensinamentos de todas as religiões. A religião te leva a você a ter um temor de Deus. Esse temor de Deus te leva a você a respeitar as leis morais, a respeitar as instituições, a respeitar o governo e fazer com que o homem tenha um padrão de vida respeitável diante da sociedade. E uma sociedade que tem temor de Deus e que tem respeito de Deus é uma sociedade sadia. Para o representante da Igreja Católica, Padre Jorge, os atos de violência e desrespeito contra o próximo não foram pregados e praticados por Jesus. A partir da nossa compreensão de fé, nós não podemos aceitar os islâmicos radicais. Então, isso não é uma liberdade de consciência. A pessoa se fecha, ela acha que está fazendo o certo e acaba praticando atos terroristas. Então, isso é uma deturpação da religião. E a isso as religiões devem se unir para combater isso. Então, a partir dessa compreensão, a gente vai percebendo os nossos pontos comuns, nos auxiliam no nosso crescimento, nos ajudam a ser uma família só. Na doutrina espírita, o amor ao próximo, a caridade e o bem comum são valores que guiam os espíritas. A intolerância, ela é gerada do orgulho e do egoísmo. Que nós não temos ainda, nós não temos trabalhado, o ser humano não tem trabalhado nele, o verdadeiro amor do Cristo. A verdadeira caridade, que não é só a caridade material, porque isso é um dever do cidadão ajudar o próximo. Mas sim a caridade, como entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O importante é que todas essas religiões entendem que a fé, a crença, o respeito, o amor e a solidariedade são mandamentos fundamentais para promover a paz entre todos. Buscar a Deus e esperar em Deus, porque Deus tem a solução para todos os problemas dele. É esse o trabalho da doutrina, transformar as nossas imperfeições em virtudes. É a liberdade de consciência, uma religião que não leva o seu fiel, não leva as pessoas a uma liberdade maior de consciência como ser humano, então a gente deve questionar esse tipo de religião. E depois a parte prática, a caridade, a solidariedade que deve existir.